Olha, eu andei mais de 24 horas para poder estar aqui em Minas Gerais, em Sônia do Mato Grosso, e para mim é uma grande satisfação participar desse treinamento, porque quando eu cheguei aqui eu tinha uma expectativa já muito boa e com certeza superou tudo do que eu pensava e do que eu imaginava, porque eu vim aqui para me transformar em uma pessoa melhor, e eu estou saindo daqui transformada, porque eu acho que além de sair de uma pessoa melhor, eu vou poder também contribuir com o mundo melhor, ajudando as pessoas a se transformarem também e a viverem melhor. O Romani é transformador, eu super indico, se pudesse dar uma nota para ele seria com certeza a nota 1000, é um curso que realmente vale a pena, eu acho que 24 horas ou 36 horas vale super a pena, valeu Romani, valeu Lorena, valeu esse instituto que eu super indico, valeu!